Numa noite linda, eu me lembro ainda, eu te amei. Era a madrugada da sua calçada, lhe telefonei, ela saiu sorrindo com seu riso lindo e me beijou, saímos abraçados num quarto alugado, fizemos amor. E naquele dia o amor nascia entre nós, ficou com certeza marcas da pureza em nossos lençóis. O seu pai não quer, mas te fiz mulher num quarto a sós. Se entramos no fogo, vamos abrir o jogo, é melhor pra nós. Sei que o seu pai não quer que nós dois nos amamos, mas nosso amor foi consumado. É melhor contar pra ele logo de uma vez, que o amor que a gente fez, é porque nós dois nos amamos. Sei que o seu pai não quer que nós dois nos amamos. É melhor contar pra ele logo de uma vez, que o amor que a gente fez, é porque nós dois nos amamos. Sei que o seu pai não quer que nós dois nos amamos. É melhor contar pra ele logo de uma vez, que o amor que a gente fez, é porque nós dois nos amamos. É melhor contar pra ele logo de uma vez, que o amor que a gente fez, é porque nós dois nos amamos.